Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de 1 de 2022, trago pra vocês aí mais oportunidade de emprego. Hoje eu trago pra vocês categoria B, C e também D e E, conforme eu já venho trazendo pra vocês durante a semana. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva pra estar recebendo vagas aí todos os dias por volta de meio dia, tá bom? E você que já é inscrito, deixa seu like pra estar fortalecendo o canal. Pessoal, eu estou aqui com a RN Logística, que é uma empresa bastante conhecida no segmento de entregas, que ela está com vagas pra motorista. Lembre-se que antes de falar sobre os requisitos, e-mails e o local, eu sempre estou falando também um pouquinho da história da empresa e alguns detalhes, que é muito importante pra vocês aí no dia da entrevista. Lembrando que todo recrutador gosta de entrevistar pessoas que conhecem um pouco sobre a empresa. Então é importante vocês anotar alguns detalhes. Então vamos lá. A RN Logística tem matriz em São Paulo, e ela procura sempre atender seus clientes de forma estratégica e eficiente, com o objetivo de suprir a necessidade das empresas. A operação na RN Logística começou em 1995, com um serviço ainda meio tímido de entregas. O retorno da empresa chegou com uma grande busca por avanço tecnológico e diversos investimentos no segmento, de tal maneira que a RN Logística é uma das primeiras transportadoras a investir em uma frota 100% elétrica dentro do Brasil. Dessa maneira, a empresa, além de visar o avanço tecnológico, preza por um meio ambiente cada vez mais sustentável, porque o carro elétrico ali, ele não emite gases poluentes. Prezando por qualidade na sua operação, a RN Logística conseguiu cadastrar em sua carteira de clientes. É muito importante, como a Nestlé, Duratex, Epson, L'Oreal, Orlan, entre outras. Então, são empresas de grande nome. E aos motoristas interessados em fazer parte do processo seletivo, devem cumprir os seguintes requisitos, que é habilitação, categoria B ou D, experiência comprovada na função, residir no ABC São Paulo e também ter disponibilidade para viagens. A vaga aberta tem um local de trabalho em São Bernardo do Campo, São Paulo, e a empresa não divulgou quais são os benefícios para os candidatos que queiram ingressar na empresa. Então, esses benefícios têm que ser discutidos no dia da entrevista. Caso tenha interesse em participar, basta enviar o currículo atualizado para o e-mail, que é recrutamento e seleção, na verdade, selecão, né, arroba mlogistica.com.br com o título, Vaga para Motorista RN Logística. Pessoal, antes de seguir para a segunda vaga, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa rifa aí dos dois ET que eu estou sorteando. Antes estava R$12, agora está R$6. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona. E você comprando, você já vai estar ajudando o canal e também ajudando outros motoristas que precisam de ajuda aqui, tá bom? Então, vamos assistir e eu já volto para falar sobre as outras vagas. Então, pessoal, aqui na tela aqui da rifa, que o link vai estar na descrição, vocês vão escolher um número aqui, tá? Esses números verdes que já foram pagos, os laranjados aqui que já foram reservados. Tem um número cinza, você escolhe, você clica aqui em prosseguir, você vai colocar seu nome completo, o telefone, eu vou colocar um número aleatório aqui. Vocês vão colocar o número de vocês, depois clica em reservar. Aí, ó, sua reserva foi efetuada com sucesso. Aí você vai descer, vai perguntar, selecione o método de pagamento, é o Pix, tá? Clicou, Pix, pagar via Pix. Desce de novo. Vocês têm a oportunidade de pagar via QR Code, que é só vocês lerem com a câmera do celular no aplicativo do banco, ou vocês pagam aqui pelo CNPJ, tá? Que é a chave do Pix. Pagou, vocês vêm aqui, ó, clicar em enviar comprovante. Enviando comprovante, pessoal, eu vou fazer a aprovação para vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as vagas agora. Viu como é fácil, pessoal? Basta comprar aí, que você já vai estar ajudando o nosso canal. Se tiver dúvida, já usa os comentários, tá bom? Estou aqui com a Elcoba Transporte, que ela também está com vagas aí para motorista. Vou falar um pouco sobre a empresa, né? Olha só, a Transportadora iniciou as suas operações em 1968, uma empresa bastante antiga, né? Com o objetivo de realizar o transporte rodoviado de cargas secas, e com o seu objetivo em suas operações, proporcionar também uma agilidade diferenciada aos seus clientes. Dessa maneira, a empresa levou o prêmio, que é o TOF of Mid, no ano de 2009, que é um prêmio bastante importante, por realizar o transporte de cargas eficiente e também contribuindo com a inovação e equilíbrio no mercado de transporte rodoviário de cargas. A Transportadora Elcoba oferece aos seus colaboradores e clientes uma frota moderna, que é o principal da empresa, com uma baixa idade média de uso na sua operação e é composto por veículos bitrem e também veículos rodotremes. Aos motoristas que se interessam em fazer parte do quadro de funcionários da empresa Elcoba, devem atender esses seguintes requisitos, que é a habilitação, categoria E, disponibilidade para viagens, experiência na função comprovada na carteira de trabalho e morar em Três Barras, Santa Catarina. Se você mora em Três Barras ou nas proximidades, você pode participar do processo seletivo da Elcoba, tá bom? A Transportadora Elcoba oferta os seguintes benefícios aos seus funcionários, que é plano de saúde familiar, Unimed, convênio com farmácias, convênio com laboratórios e premiações por economias de combustível. Então, se você for um motorista ali que oferece economia, tem uma média boa, você vai ter uma gratificação por isso, tá? Caso tenha todos os requisitos e ficou interessado, você basta enviar o currículo e ir para RH arroba trans, elcoba.com.br com o título Vaga para motorista carreteiro A próxima empresa que eu trago para vocês, hein, pessoal, é a Carvalima Transportes, que ela está com vagas aí também para motorista, né? Olha só, a transportadora Carvalima Transportes está no mercado de transporte rodoviário de cargas há mais de 30 anos, trazendo resultados nos segmentos. A empresa anunciou que está selecionando o currículo para a contratação de caminhoneiros profissionais para o seu quadro de colaboradores. A Carvalima Transportes atende cerca de 70% do território nacional, então é uma empresa que está em diversas regiões do Brasil, né? Dessa maneira, a empresa consegue atuar com uma distribuição e com uma logística reserva. Para conseguir atender ao máximo do mercado, a empresa tem uma diversificação de modalidade muito grande no transporte rodoviário de carga. Aos interessados em fazer parte do quadro de funcionários, você deve atender os seguintes requisitos, que é habilitação, categoria E, disponibilidade para viagens, residir em Dourados, que é em Mato Grosso do Sul, e experiência comprovada em carteira de trabalho e também tem o ensino médio completo. A empresa oferece aos seus funcionários vale de refeição, vale de alimentação, vale de transporte, cesta básica, assistência médica, convênio com sede de Senat, programação de participação dos resultados e também nascendo em família. Eu acredito que seja aí algum benefício para quem está esperando um bebê, né? Eu não conhecia esse benefício, mas eu acredito que seja isso. Quem souber aí a forma correta, já digita nos comentários. Para se cadastrar na vaga, você deve enviar o currículo para rh.drd.carvalima.com.br com o título Vaga para Motorista Carreteiro. Pessoal, essas são as informações que eu trago para vocês aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Vale lembrar que todas as vagas que eu trago aqui são vagas verificadas e verdadeiras. Muita gente vem fazendo pedido para me trazer vagas em outras regiões, mas isso não está no meu controle, tá? Eu fico esperando as transportadoras anunciarem as vagas ou me enviar para eu trazer para vocês. Então, não é possível trazer vagas aí para o Nordeste sempre que alguém solicita, se não tem vaga para divulgar, tá bom? Eu espero que vocês tenham a compreensão, beleza? E eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.